E aí Aí pessoal, aqui no Mato Grosso Você espanta a Maritaca que vem comer Cortar as maracujá Desse tipo aí, vocês estão escutando o barulho, né? Olha como é que está esse maracujá, pessoal Aí pessoal, esse vídeo vai ser curto só para mostrar para vocês a bazuca aqui Que espanta as maritacas Que vem cortar o maracujá O maracujá está todo no chão aqui, ó As maritacas vem, corta E derruba, estraga Então daí tem que armar essa Essa bazuca onde o Onde o givanil está ali Olha, plantação de maracujá Estamos chegando Ave Maria, cara Eu acho que vai ter que ir na rua de cima, Roberto Lá na rua de cima, acho que é mais fácil você mostrar ela Eu vou deixar o pessoal ficar curioso um pouco Olha aí pessoal, vocês nem imaginam o que faz esse barulho, né? O givanil... O que que é? Gás Será que andou esse canto que tem aí? É só um É um canto só? Faz tudo esse barulho, meu? E aí Léo, o que que você acha que é? Eu acho que é um... Um tiro de... não sei Tiro de doze? É E vocês aí? Ah... Ah, bazuca? É, é... Vamos mostrar, vamos mostrar Pera aí pessoal, mais um tiro eu mostro Deixa eu filmar bem pertinho aqui Seja mais perto, você vai escutar o barulho Daqui a pouco eu vou lá, parei, deixa você dar mais um tiro Daqui a pouco eu mostro para vocês Ave Maria Vou do outro lado ali para mostrar Mas é muito maracujá estragado, né? Olha aí, olha Por aqui, olha Vai, fica perto do buchão Você pega ela Não, você acha que ele quer ir aí Vai, 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 vai Enquanto vocês aí no Paraná, no outro estado Espanta Maritaca com bombinha Aqui é assim, né, givanil, dói? Só no tiro de doze Aqui, olha, mais um, mais um Olha para vocês verem Ave Maria, chega a mexer tudo Olha, agora eu vou gravar de perto para vocês verem É, Alberto, daqui dá para você pegar o movimento dela ali, olha Aqui, olha Hein? Hã? Daqui dá para você pegar o barulho que ela faz E o tiro Já vou, hein Ah, está lá em cima, cara É, está aqui, olha Ah, é? Está virando Ave Maria Hein? Deixa eu ir, para aí Tem uma molinha O cano está para lá Está para lá de cá? É porque chega a ventar a folha ali em cima É? É fio Tem uma molinha Tem ali, pai Ô, givanil, chega de enrolar o povo, né? É Vamos mostrar Vamos mostrar o trabouco Vamos mostrar o trabouco Vamos mostrar o trabouco aqui Por baixo ali, olha Tio, olha, vai por aqui, olha Pessoal, não vou chegar muito perto Vou mostrar só o trabouco, olha Por aqui, Alberto Aqui, Alberto Alberto Põe aqui que você vê ali, olha Olha lá, olha Deixa de montar Olha o trabouco aí, pessoal Para espantar a maritaca Olha o trabouco aí, pessoal Você consegue ficar aqui? Ficar aqui o que? Tô a ideia Olha aí, pessoal Bem na boca do canhão Lá vai Eita, Thiago! Ê pessoal, é isso aí Fechou Agora eu vou falar como que faz isso Olha pra você ver É esse bujãozinho aqui, ó Abriu Hoje o veneno abriu, rapaz! Fechou Fechou, Alberto Fechou, abriu Fechou Aí, pessoal É esse bujãozão aqui, ó Que ele faz o trabalho do canhão, né? Fechou Ele faz o trabalho dessa bazuca aqui, ó Aí, pessoal Olha só Vem, ali tem uma vela de motor, cara Aí, pessoal Pessoal do canal aí, ó Isso aí é uma coisa nova Eu não sabia Nunca tinha visto um trem desse aí É a primeira vez Mostrando pra vocês Uma bazuca No meio do maracujá No meio do maracujá Pra espantar o quê? Maritaca Maritaca É isso aí Vamos andar Maracujá aqui é grande Aí, pessoal do canal Esqueci de mostrar pra vocês Peguei uma maritaca Detonando uma maracujazão aqui, rapaz Olha aqui Olha o maritacão aqui, ó Rapaz do céu É bom então? Da hora Mas não se assustou com o tiro de bazuca? Não, esse tiro já está acostumado É isso aí Essa maritaca aqui é bruta, hein E o Léo? É Só? Só olhando Só olhando É